Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Boruto adulto aí pra vocês. Lembrando que este vídeo faz parte da playlist de desenhos aqui do canal chamada Fácil de Desenhar e eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, aonde tem vários desenhos que eu faço usando apenas um lápis, tá bom? Então já conto também com o like de vocês aqui embaixo e se puder também comenta qual é o próximo desenho que você quer que eu faça, certo? Vamos lá então pessoal, vou fazer um desenho bem grande aqui, na verdade o rosto dele bem grande mesmo pra dar foco na base do rosto. Vamos fazer um círculo bem grandão aqui também. A ideia é quase preencher praticamente quase toda a folha aqui com o rosto do nosso Boruto adulto aí, certo? Fazer um circulozinho aqui, podem ver que o círculo é um pouco mais oval mesmo, tá? Então a gente pode fazer o círculo desta forma aqui. Círculozinho inicial aí pronto, a gente vai colocar uma linha no meio pra gente poder dividir aqui tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, tá? Continuando, a gente vai colocar uma pequena linha nesta parte de cima aqui, ó porque nesta parte de cima vai ser a base da parte da bandana dele, tá? Então vamos colocar uma segunda marcação aqui também pra fazer a parte de cima da bandana também determinar o tamanho, né, dessa bandana aí do Boruto. Continuando, eu vou colocar uma linha aqui embaixo pra fazer já a região dos olhos também, tá? É importante que você faça essas marcações, pessoal, pra você não se perder no desenho, tá? Caso não queiram fazer, também não é preciso, mas o ideal é que vocês façam as marcações aí, certo? Vou colocar também uma linha nesta parte de baixo aqui pra fazer um círculo, na verdade, fazer a base do nariz dele e vou demarcar uma região pra base da boca também nesse lado de cá, ó. Pode ver que ela é um pouquinho mais inclinada, né, então na parte de cá mais baixa e aqui um pouco mais alto, tá? Lembrando que isso aqui são apenas as marcações do desenho. Vamos começar a colocar os detalhes, então. Eu vou colocar um circulozinho mais oval aqui, ele é meio inclinado assim mesmo, tá? E no lado de cá eu faço um círculo mais inclinado também aqui, também oval, tá? A gente faz do mesmo jeito aqui nos dois lados, ó. O tamanho é praticamente o mesmo, tá? Feito as marcações, vamos começar a colocar os detalhes deste desenho, então. Nesse lado de cá, bem nesse cantinho aqui da base do círculo, eu vou fazer uma pequena subida aqui, ó. A gente vai subir um pouco essa base e ela vai continuar subindo aqui, depois a gente vai fazer uma pequena voltinha pra chegar no final do círculo aqui, ó. Já tem a base aqui do final do círculo. Feito isso, eu vou fazer uma linha inclinada aqui pra baixo agora, chegando também na parte final do círculo aqui, ó, eu já posso levar essa linha pro lado de cá também, ó. Formando quase como se fosse um triângulo, ó. Beleza? Vou fechar aqui, ok? Eu vou deixar um pouquinho mais inclinada essa linha de cá, vou deixar um pouquinho mais inclinada. A gente vai fechar ela aqui. Beleza? Vou até pegar a borrachinha aqui, já vou apagar esse cantinho. Ok. Primeira base do olho, a gente vai fazer agora mais um encaixe aqui por dentro, por fora, na verdade, né? É um pouquinho mais grosso por conta aqui do cílio dele, tá? Então a gente vai deixar mais fininho nesse canto de cá e a gente vai engrossando toda essa base aqui da parte do cílio do Boruto, aí, ó. Beleza? Vou fazer agora uma pequena meia-lua aqui em cima. Ela não precisa, tá? Encostar na parte de baixo aqui, né? O olho dele, somente na parte mesmo de cima aqui, ó. Vou colocar também umas marcações aqui. Vou colocar primeiramente uma marcação aqui e mais uma marcaçãozinha aqui também, que seria a base do olho dele. E nesse lado de cá a gente faz mais uma aqui, bem circular mesmo, tá? E mais outra aqui nesse lado. Beleza. Já temos aí a primeira base do olho pronta, tá? Continuando, então, a gente pode fazer a base da sobrancelha no lado de cá também. Podem ver que o círculo grande está aqui, né? A gente vai fazer bem perto desse círculo aqui. Não precisa encostar na base do olho, tá? Vai ter uma parte da sombra também ali, né? Então a gente vai fazer essa linha até chegar bem próximo aqui e encostar na parte da linha da bandana, tá bom? É o limite ali. Subimos uma linha aqui. Vamos fazer um encaixezinho mais fino aqui no começo. A gente vai dando uma alargadinha aqui, ó. Na partezinha ali da sobrancelha dele. Fazer um outro encaixe aqui pro lado, tá? Como se fosse uma franzindo aqui, né? A parte da testa, tá? E vamos fazer já o outro lado do olho dele aqui, então. Nesse lado de cá eu vou fazer um pequeno encaixezinho aqui pra base do olho também, ó. Mesmo esquema que a gente tem do outro lado, tá? Vou levar essa linha bem aqui em cima. Certo? Vamos fazer a descida do olho aqui também. Ok? E essa parte de cá a gente vai encaixar de novo, ó. Mesmo esquema. Não vai mudar muito não, tá? Vai ficar quase o mesmo tamanho aqui, na verdade. A ideia... O ideal é ficar do mesmo tamanho, né? Caso não fique, não tem problema, tá? Feito isso, então, vou fazer a outra meia-lua também aqui. Do mesmo tamanho. Tentar fazer do mesmo tamanho, né? Caso não consiga, também não tem problema, tá? Beleza? Vamos fazer agora nessa parte de cá um circulozinho mais oval aqui também, né? Na verdade, é uma meia-lua, né? Que pintamos de preto aqui já. Vai ser a parte da pupila do olho dele, né? Como aqui ele tá com o Jougan. Eu acho que é Jougan que chama, né? Diferente o olho, tá? Vou fazer um círculo de luz nesse lado de cá, ó. Beleza? E nesse aqui não aparece, tá? Por conta que o olho é bem escuro, né? Vou fazer uma camada aqui também, deixando mais grossa aqui nesse cantinho, né? E na parte de cá deixar mais fininha, a gente vai engrossando, que nem a gente fez do outro lado, tá? É praticamente igual os dois olhos, só muda mesmo as características de dentro ali do olho dele. Fazer um encaixe aqui. Certinho. Feito isso, então, a gente vai fazer a mesma coisa nessa ombro de cilha de cá. Só que ela é um pouquinho mais caída pra baixo aqui, tá? Então, a gente vai levantar essa base até aqui, ó. Beleza? Chegou na parte da altura da bandana, a gente para, né? Lado de cá, eu vou fazer uma pequena camada aqui, deixar mais fininha e a gente vai engrossando de novo, ó. Pra chegar na parte finalzinha ali. Lado de cá, eu coloco a mesma marcaçãozinha aqui, como se fosse da parte da testa ali, franzindo, né? Vou colocar uma linha reta aqui no meio. Mais ou menos aqui. E essa linha reta aqui, a gente faz uma leve curva nos cantos, ó. Beleza? Somente a parte do olho, né? O vídeo vai ficar bem longo, pessoal, tá? Então, eu espero que vocês gostem do conteúdo. Deixem um like aqui embaixo, né? Pra que o YouTube possa recomendar pra mais pessoas esse vídeo, tá bom? Vou fazer algumas marcações abaixo do olho dele aqui, tá? Como se estivesse premendo, né? Um pouco o olho, ó, apertando ali a parte do olho. Beleza? E mais uma descida pra parte de cá. Vou colocar um encaixezinho aqui primeiro, tá? E vou colocar uma descida já pra fazer o início do nariz dele depois. Lado de cá, a gente vai colocar uma linha mais ou menos aqui. Vou fazer uma curva, ó. Faz como se fosse uma curva, né? Lado de cá também. Pra fazer o início aqui da marcação do nariz dele, tá? Feito isso, então, pessoal, a gente tem que finalizar aqui a parte da sobrancelha. A gente vai fazer já o encaixe aqui da bandana primeiro, tá? Pra gente deixar bem demarcadinho aqui, mais ou menos, aonde vai ficar o tamanho... O tamanho da bandana, né? Então, a gente vai colocar a marcação aqui da bandana pra deixar prontinha essa parte de cá. Eu vou fazer agora nessa partezinha aqui um pequeno cortezinho. Eu vou estar apagando a parte da sobrancelha aqui, tá? Porque ela é cortada a sobrancelha, então eu vou fazer um encaixe aqui. Vou levantar essa base aqui da sobrancelha e fazer um outro encaixe aqui nesse lado de cá, ó. Como se fosse dividida no meio mesmo a sobrancelha dele, que na verdade é, né? Nessa partezinha aqui da bandana, onde tem um espacinho aqui do olho, ó, eu vou fazer um cortezinho aqui pra dentro, tá? Pra mostrar que ela tá quebrada, né? Como se tivesse cortado ali um pedaço dessa base da bandana, mais ou menos assim. Depois disso, tá? Eu vou fazer já a partezinha aqui da cicatriz dele, que vai vir aqui de cima. E vai encostar nessa parte do olho aqui, ó. Beleza? Essa mesma cicatriz aqui, ela vai descer até chegarmos mais ou menos aqui assim, ó. Então, a gente vai fechar mais fininha e vamos aumentando essa parte de cá também. Certo? Só que depois disso aqui, vai ter uma base da parte da pálpebra dele aqui, que vai cortar um pedacinho ali da base do cortezinho do olho, tá? E vamos fazer agora também a sombra nesse lado de cá. Vou colocar a primeira parte aqui, sempre acompanhando o mesmo detalhe do olho aqui, tá? Então, a gente vai fechar essa linha bem no final aqui, ó. Por baixo, tá? Certo? E vai sair essa linha aqui assim também, ó. Que seria aquele detalhezinho, né, da parte da sombra do olho, como ele tem o Jogã. Eu acho que é Jogã o nome, tá? Fazer um encaixe aqui e vamos trazer essa linha até chegarmos aqui embaixo. Deixa assim por enquanto, tá? Que eu vou colocar mais detalhes depois, ok? Vamos finalizar então aqui a base do rosto primeiro. Essa parte do nariz aqui, ó, bem no base do círculo dele aqui, eu vou fazer um encaixezinho pro lado de cá primeiro, tá? E um encaixe pra esse outro lado também, que é a base das narinas ali do personagem, né? A gente já pode estar apagando a base do círculo, que é só pra gente demarcar mesmo essa região, né? Ok? Vamos fazer já a base da boca também aqui embaixo. Aqui na boca, eu vou deixar a linha quase do mesmo tamanho que a gente fez naquela hora, ó. Fazer uma linha aqui. Ela é mais inclinada mesmo, tá? Aqui nessa parte de cá, eu vou fazer uma leve curva para o lado de cá. Não precisa ser muito encurvado, tá? Encaixamos assim a base da boca e vou colocar duas linhas abaixo aqui também. Certo? Feito isso, então, a gente tem que fazer agora a curva da base do rosto, tá? O rosto, mais ou menos, vai finalizar aqui, pessoal. Deixa eu colocar uma linha no meio aqui. A gente tem que marcar a altura aqui da base, do final da mandíbula dele pra começar a base do queixo, tá? Então, vamos ao lado de cá primeiro. O lado de cá, eu vou fazer uma curva aqui. Seria uma linha, na verdade, né? Uma linha por aqui. A gente vai descendo essa base até chegarmos bem na altura aqui, ó, da parte do nariz, tá? E nesse lado de cá, a mesma coisa. A gente vai fazer um encaixezinho aqui no lado. E vem trazendo essa linha também pro lado de cá. Chegou na altura aqui, ó, da parte do nariz, tá vendo que temos dois lados iguais ali? A gente vai começar a arredondar esse cantinho aqui pra fazer a base do queixo, tá? Nessa parte do cá, o queixo é bem longo, então a gente vai descer até chegar no final da folha aqui. E aqui a gente faz um pouquinho diferente, ó. A gente vai fazer um pouquinho mais fechada, tá? A partezinha aqui do queixo. Mas vai terminar também aqui no final da folha. Vai ficar mais ou menos assim, tá? Se quiser inclinar um pouquinho mais a base do rosto, deixar um pouquinho mais arredondado, pra não ficar muito reto, a gente pode fazer dessa forma assim também, ó. Fazer um pouquinho mais aberta. A gente vai deixar um pouquinho mais arredondado aqui no canto, ó. Eu também acho que fica melhor assim, tá? Mas daí fica sempre a critério de vocês aí. Como o rosto dele não é muito gordo, né? É mais fininho mesmo, vai ficar dessa forma. Vou colocar já um encaixezinho aqui da base do cabelo. Pro lado de cá. E vou colocar uma segunda linha aqui também. Seria um fiapinho a mais de cabelo ali, né? A gente traz esse encaixe até chegarmos aqui em cima na base da bandana, tá? Lado de cá é um pouquinho diferente. A gente vai fazer um encaixe aqui, ó. Bem na altura daquela marcação que a gente marcou do olho ali, né? A gente vai fazer subir a base aqui. Faz mais um encaixezinho e vamos levar essa linha bem aqui pro lado, tá? Mais ou menos aqui, ó. A base da bandana vai vir até aqui, né? Então a gente pode finalizar. Tá, feito isso então, pessoal, a gente já tem o início aqui da base do desenho. A gente tem que colocar agora a partezinha do detalhe aqui do olho. Então a gente vai descer essa base de cá, como já tem o rosto pronto. A gente traz a linha até aqui. Essa parte de cá vai vir até aqui embaixo, ó. Chegamos aqui, certo? Essa linha de cá vai vir também aqui. Finalizando a base da pintura do Jogã ali, né? A gente faz mais uma linha aqui pra cima. Essa é mais... tem uma pontinha aqui. Então a gente vai descer de novo, ó. Certo? Feito isso então, a gente tem que colocar agora os detalhes da base do rosto. Aquelas linhas no rosto dele. São duas, né? Vou colocar uma primeira linha aqui. Ok. E uma segunda linha aqui embaixo também. Ok. Esse lado de cá eu vou diminuir um pouquinho essa base aqui, porque eu não gostei muito não. Deixa eu tirar um pouquinho mais. Deixar um pouquinho mais fina como estava antes mesmo, tá? Está no meu lápis, né? É. Continuando aqui então, vamos descer essa linha mais fechada agora, ó. Vou deixar um pouquinho mais fina aqui também, tá? Vai ficar meio termo, né? Nem tão fina, nem tão grande. Nem tão grossa. Tá. Feito isso então, a gente tem que fazer as linhas do lado de cá também. Vou colocar uma pequena linha aqui. Beleza. Pode encostar no final do rosto aqui, tá? Não tem problema. Vou colocar uma segunda aqui também. Finalizadas estão aqui as linhas do rosto dele, tá? Eu vou continuar agora nesse lado de cá para fazer a base das orelhas. Então a gente vai descer a linha aqui, ó. Fechou aqui a base do cabelo. Trazer uma curva nesse lado de cá, mais ou menos aqui, ó. A gente vai abrindo um pouquinho mais, ó. Abriu aqui. A gente pode começar a dar uma inclinada aqui para cima. Certo? Com a orelhinha sai um pouquinho para fora, tá? A gente já faz o encaixezinho aqui, ó. Então vamos fazer um encaixe aqui. Beleza. E vamos trazer essa linha um pouco mais para o lado de cá, ó. Mais ou menos assim vai ficar a base da orelha dele, tá? Ficou uma orelha bem grande? Ficou, né? Então a gente vai estar pagando um pedacinho aqui, porque eu não quero o nosso boruto muito orelhudo, né? Então a gente vai trazer a linha até aqui. Beleza. Fez a base da orelha. Ficou orelhudo ainda, mas beleza. Não tem problema. A gente vai fazer mais um encaixe aqui. Traz a linha aqui para baixo, para fazer a partezinha de dentro da orelha, tá? Mais outra descida aqui também, ó. Finalizamos ali. Nesse lado de cá eu vou trazer uma segunda linha aqui também. Beleza. E mais um encaixe aqui dentro. A gente pode retirar ou diminuir um pouquinho essa parte da orelha aqui. Eu vou diminuir um pouco, porque eu acho que ficou muito grande. Um pouquinho mais fechada aqui. Certo. Temos a orelha pronta, então. Essa parte de cá vai ter descida do cabelo dele aqui já, que a gente já pode colocar aqui também, né? Vai disfarçar um pouco o tamanho dessa orelha que ficou gigantesca. Ok? E vamos trazer a linha para o lado de cá. Nessa mesma linha de cá, a gente vai descer já a base do pescoço aqui, tá? Então a gente vai trazer a linha do pescoço até mais ou menos aqui assim. Encaixamos a linha do cabelo certinho. Aqui eu vou deixar um pouco menor, que eu acho que ficou muito grande. Sempre vou ir olhando o seu desenho, pessoal, que às vezes você pode estar mudando algumas coisas, tá? Eu vou errando aqui e vou refazendo, né? Assim que eu faço pelo menos, tá? Parte do pescoço vem até aqui, certo? Vou até descer uma linha aqui já da base da roupa. Deixa assim por enquanto. Vamos para o outro lado aqui, tá? Aqui a base do pescoço é nessa parte de cá, ó. Bem pequenininha, tá? Então a gente vai trazer já a região do cabelo também aqui, ó. Faz uma pontinha aqui, certo? Subimos. Beleza. E vamos fazer o encaixe já da base final do cabelo dele ali também. Aqui falta a orelha ainda, né? Que a gente tem que completar. Então a gente vai fazer a linha da orelha aqui, ó. Vai subindo essa base. Beleza. E vamos trazer essa linha até lá em cima. Mais ou menos até aqui assim. Beleza. Essa parte de cá vai ter o pedacinho da base da bandana aqui. Ok? E vamos continuar agora com as linhas de dentro, ó. Fez a curva. Mais uma curva aqui para dentro também. E mais um detalhezinho no lado de cá, ó. Bem simplesinha essa orelha, tá? Essa de cá ficou muito grande. Eu vou estar apagando, pessoal. Peço desculpas aí pelo erro. Mas eu vou estar apagando porque não curti, não. Ficou muito grotesca, né? Ficou muito grande mesmo. Vamos trazer um pouquinho mais para cá, ó. Deixa agora ficar um pouquinho melhor. Eu espero que tenha ficado um pouquinho melhor, pelo menos, né? Bom, vamos fazer os encaixes aqui de novo. Certo. Aqui na base do cabelo a gente tem que mudar também, né? Sempre que a gente mexe no desenho, a gente muda bastante coisa, né? Então, tem que mudar aqui também. É um pouquinho menor também. Tá muito grande. Vou fazer aqui mais ou menos. Beleza. Aqui já temos aí a região do cabelo dele. Mas agora ficou estranho porque ficou muito abaixo aqui e muito alto lá, né? Deixa eu fazer de novo aqui, então. Ó os erros. Ó os erros aí chegando, ó. Colocamos a linha mais abaixo. Beleza. Não vai ficar muito desproporcional, né? Tá. Agora ficou um pouquinho melhor, pessoal. Beleza? Temos o encaixe do cabelo, então, pronto, né? A gente tem que fazer agora a região aqui dos cabelos do outro lado, tá? Primeiramente, eu vou fazer uma linha aqui cortando um pedacinho dessa orelha aqui, ó. Será que seria descida da parte do tupete dele ali, né? A gente faz assim o encaixe até entrando um pouquinho aqui na base da bandana dele, tá? Vou fazer uma segunda linha aqui também, descer nessa parte de cá, ó. Deixá-la aqui assim. Entrar um pouquinho na base do olho aqui, tá? A gente vai levar essa linha mais inclinada agora pro lado de cá, ó. Bem inclinando ela lá pra cima. Certo? Aqui tá a base do final da bandana, né? Então, a gente vai fazer esse encaixe aqui pra dentro, ó. Certinho. Vou colocar já a região da bandana aqui. Beleza. E nessa mesma pedaço da bandana aqui, já vou colocar uma outra descida, tá? Seria a continuação aqui da parte da franja dele. Então, a gente vai descendo essa linha aqui. Chegarmos bem próximo aqui. Vamos entrar um pouquinho, na verdade, na parte do jogan aqui do olho dele, né? A gente já faz o encaixe aqui, ó. A gente vai abrindo um pouquinho mais, ó. Beleza? Feito isso, então. Essa parte de cá, acho que não ficou legal. Vou dar uma arrumadinha nela aqui. Deixar um pouquinho mais pra fora, eu acho, talvez. Deixar um pouquinho mais aberto. Sim. E aqui eu já passo uma curva também nessa base aqui. Quase como se fosse uma banana mesmo, ó. Certinho. Feito isso, então. Então, nessa parte do lado de cá, eu vou completar a região do cabelo dele aqui, ó. Com uma camada pra fora agora, tá? Fez a camada pra fora aqui. A gente vai trazer essa linha lá pra cima também, ó. Beleza? E mais um encaixe aqui nesse outro lado do cabelo dele. Certo? Bandana vai completar aqui também. Vamos fazer um encaixe aqui. Colocar uma segunda linha nesse lado de cá. A gente vai fechar a base do início da bandana dele ali, tá? Aqui a gente faz uma linha pro lado. E vamos encaixar aqui também a base da bandana. Logo depois, essa parte da mecha aqui do cabelo, a gente tem que completar também. Então, a gente vai subir ela assim, ó. Mais fininha na ponta, tá? A gente vai aumentando essa região aqui. Chegamos bem no final lá, ó. A altura da folha, tá? Mais ou menos assim. E pra finalizar essa região do cabelo, a gente vai colocar mais uma linha aqui também, ó. Mesma camada que a gente fez nesse lado de cá, tá? A gente faz no outro lado também. O lápis tá caindo hoje, pessoal. Fazer um encaixe aqui. Certo? E mais uma linha também aqui pra cima. É mais ou menos isso, tá, pessoal? Nosso desenho já vai estar quase finalizado. Temos que completar agora apenas a partezinha aí dos detalhes aqui da bandana dele, tá? Vou finalizar a base do pescoço aqui também, que seria a parte da roupa dele aqui. O início da roupa, né? E vou fazer também a base da bandana. Então, vamos lá, ó. Lado de cá, eu vou colocar uma pequena linha aqui, tá? Vai completar aqui essa base da bandana dele. Essa partezinha do lado de cá não mostra, tá? Vai mostrar só na região de cá. Então, a gente vai fazer um encaixezinho aqui pra dentro, ó. Chegando aqui na altura da parte do corte, tá? Tamanho da parte do corte, não é verdade? Certo? A parte do corte vai passar e a gente vai levantar um pouquinho ela aqui. Vamos fazer essa linha aqui quebradinha aqui pra dentro. Ó. Lado de cá também. Beleza. Então, temos aqui a parte preta da bandana, né? E a parte aqui do ferrinho da bandana, aquela plaquinha, né? Que tem na bandana dele. Vamos colocar uma linha aqui também. Teria a continuação. Beleza. E pra finalizar aqui dentro, agora a gente vai colocar o símbolo da folha, né? A gente faz um circulozinho aqui primeiro. Certo? Fizemos o círculo. A gente faz nesse mesmo círculo aqui, ó. Uma volta aqui pra baixo. Fez a voltinha. A gente vai continuar essa base do círculo aqui. A gente faz uma linha aqui pro lado, ó. Vou deixar mais escuro aqui. Tá aí um pouquinho mais grosso, né? A gente vai retocando toda essa base de cá, ó. Deixando um pouquinho mais grosso. Pra poder finalizar essa partezinha aqui do símbolo, tá? Beleza. Um pouquinho maior aqui também. Certo? Vamos fazer aquela pontinha pra fora agora aqui, né? Beleza. E vamos fazer agora a linha do meio, tá? Eu nem sabia que ele era renegado nessa linha aqui, né? Vamos fazer. Colocar a linha do meio aqui. E eu sei que essa linha do meio, quem tem, geralmente, é personagens da Akatsuki, né? Não sei se... Por que que o Boruto tá com essa linha aqui no meio também. Por isso que é importante eu assistir o anime, né, pessoal? Mas se alguém souber aí por que que ele tem essa linha no meio aí, comentem pra mim aqui embaixo, tá? Sempre gosto de saber aí, beleza? Feito isso então, pessoal. O desenho vai estar já finalizado, tá? Não curti muito a orelha aqui, mas eu vou dar só mais uma arrumada nessa base da orelha pra fechar bem direitinho mesmo. Eu acho que não ficou legal. Vou deixar um pouco menor aqui. Agora ficou um pouquinho melhor, pessoal. Eu espero, né? Beleza. Finalizado o nosso desenho então, tá? Agora eu vou fazer toda a parte do sombreado do desenho aí pra vocês. O vídeo ficou extremamente longo, tá? De verdade mesmo. Espero que você tenha gostado. Ah, faltou detalhezinho que eu não coloquei aqui embaixo, ó. A linha do Jogan aqui, né? Então a gente vai colocar as linhas aqui também, ó. Deixa eu ver a continuação aqui, né? Não é Jogan, pessoal? É uma marcação que ele tem ali no rosto que eu não lembro qual que é o nome agora, tá? Maldição, mano. Uma coisa assim. Mas eu encaixo aqui embaixo também da parte da pálpebra, né? Certo? Feito isso então, pessoal, desenho finalizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou, deixa o likezinho aqui embaixo, que ele é muito importante. Eu sempre falo isso, tá? Não esquece também de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Aqui embaixo também, primeiro link da descrição, eu sempre deixo um curso de desenho que eu sempre recomendo, pois é um curso que eu mesmo já adquiri. Tem me ajudado muito aqui no canal e tenho certeza que vai ajudar você também. Dá uma olhadinha, primeiro link aqui embaixo na descrição. Forte abraço, fico com a parte do sombreado do desenho. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.